Deus, eu passo os sete dias úteis, traçando nobres dias úteis, fazendo planos de papéis em quartos cinzas de hotéis, e eu vou dormir. Com as palmeiras desenhadas nos jornais, meu amor, sim, no contracanto do meu leito, guardo um punhal cravado ao peito, vigindo a cama e o lençol, por uma fresta me invade o sol. E eu vou deitar entre as palmeiras desenhadas nos jornais, oh, meu amor. Mas, o que você espera de mim, que o consumado eu vá repetir, não, não. Pois o que me importa, nesse instante, é esse não, importa constante, esse sorriso que eu guardei, Na gaveta, a qual fechei, pra mim, dormir. E, 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 foi lá, foi lá, foi lá, na beira do Pantanal, seu corpo tão belo enterrei. Foi lá que matei, minha amada, sua voz na lembrança eu guardei. Por que meu amor, cravaste em mim teu punhal Meu peito tão jovem sangrando assim Por que esse golpe mortal Assassinei quem amava Num gesto sagrado de amor Pois o sangue que dela jorrava A sede da terra acalmou E lá, lá onde tiais o seu corpo Cresceu junto com o capim Seus lindos cabelos negros que eu Regava como um jardim Mas a lei dos homens me condenou Perpétua será tua prisão Por que fui eu mesmo quem calou Com aço aquele coração E eu preso aqui nesta cela Deixando minha vida rolar Ainda escuto o fantasma dela No vento que vem perguntar Por que meu querido, por que meu amor, cravaste em mim teu punhal Meu peito tão jovem sangrando assim Por que esse golpe mortal É a parte de mim Um punhal Aplausos 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 Se você acha que tem pouca sorte Se lhe preocupa doença ou a morte Se você sente receio do inferno Do fogo eterno De Deus do mal Eu sou estrela no abismo do espaço O que eu quero é o que eu penso E o que eu faço Onde eu estou não há sombra de Deus E eu vou sempre avante no nada infinito Framejando o meu rock E minha espada É a guitarra na mão Mas Se o que você quer em sua vida é sua paz Muitas doçuras Seu nome cartaz E fica retado no bar quando o açúcar demora Você reza Chora Pede Implora Faz mimimi Enquanto eu Eu provo sempre o vinagre E o vinho Porque eu quero ter tentação no caminho Pra me lembrar Que segundo o caminho O homem é o exercício que faz O homem é o exercício que faz E eu sei Que o mais Puro gosto do mel É apenas defeito do fel E que a guerra É produto Da paz Mas Se você acha O que eu digo fascista Mista Simplista Ou anticomunista Eu admito Você está na pista Eu sou ego Eu sou isto Eu sou ego Eu sou isto Eu sou ego Eu sou isto Eu sou um anarco-individualista Um anarco-conservador Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Eu sou ego Sobre as cabeças Aos aviões Sobre os meus pés Aos caminhões A ponta Contra os chapadões Meu nariz Eu organizo O movimento Eu mapeio O carnaval Da terra dos papangus De São José De pois Pequenos City Obrigado pelas palmadas Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir